A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 8 a 12 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens O filho do homem também data testemunho dele diante dos anjos de Deus Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus Todo aquele que disser alguma coisa contra o filho do homem será perdoado Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades Não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis ou como direis Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer Dar testemunho de Jesus, dar testemunho do filho do homem Significa viver com coerência a palavra do Evangelho Estar dispostos a inclusive passar todos os apertos, todas as dificuldades Por causa do nome de Jesus Aliado a isso, o Senhor nos alerta contra o pecado, contra o Espírito Santo Por que não tem perdão? Pecar contra o Espírito Santo é dizer Eu não preciso da salvação de Jesus Cristo Ou então dizer Jesus Cristo não pode me salvar Significa negar que a graça de Deus entra em nosso coração Por isso que não tem perdão Não porque Deus não queira perdoar-nos Mas porque você não quer receber o perdão Por isso se chama pecado contra o Espírito Santo A presunção ou o desespero da salvação Ao contrário, Deus nos quer abertos para confessar Jesus Cristo Seu Filho e Nosso Senhor Como Salvador, como Senhor de nossas vidas Ele quer que nós professemos dessa forma A fé na verdade que vem de Jesus Cristo É palavra de vida eterna A fé na verdade que vem de Jesus Cristo A fé na verdade que vem de Jesus Cristo A fé na verdade que vem de Jesus Cristo A fé na verdade que vem de Jesus Cristo A fé na verdade que vem de Jesus Cristo A fé na verdade que vem de Jesus Cristo A fé na verdade que vem de Jesus Cristo A fé na verdade que vem de Jesus Cristo A fé na verdade que vem de Jesus Cristo A fé na verdade que vem de Jesus Cristo Obrigado.